O sonho de uma vida concretizada E se quiser saber quanto custou, veja o vídeo até o final Que a gente vai mostrar tudo, fazer um tour e mostrar desde a saída de lá Até a chegada aqui em casa, vamos lá e vamos para o vídeo Ó, isso aqui que ele está fazendo é para descer o pé E agora ele vai descer o pé além Ah, Jesus, que negócio é Pronto, eu não preciso de acarameiro, eu preciso de ginásio, agora só isso aqui Uma calavora, ela só tem que ir agora, não ela é autónomo, não tem bateria, não tem baixa, não tem fecha-fecha Desde que tem água, não pode, e gás não tem Vamos lá acompanhando ele Vamos lá acompanhando ele Com licença Esta aqui é uma intermitente só para eventualidade se quiser ligar ao próximo Mas como não vai ter ficha, esqueça, esta ficou só mesmo Ó Aqui Lâmpada O fogão já tem gás O fogão já tem gás O fogão já tem gás Aguinho Temos outra lâmpada ali E Não é maluco nem preciso ligar a corrente dos antev Não preciso de ir ao fogão gostou Não é maluco nem preciso ligar a corrente dos antev Não preciso de ir ao fogão gostou E ele encaixou Quando aqui está verde É porque ela está atrelada Já não foge mais E aqui Vemos isto tudo Olha Olha Eu segui vou atrelar e vou pedir para fazer Para você fazer tudo Até o custo chegar aqui, ok? Ah tá, prende ali Está vendo? Está vendo ali E agora Ainda Puxa mais assim Ah sim Para ficar bem em cima mesmo Ok? E agora você vai ver Como está bem atrelada Não solta daí mais de jeito nenhum A presidência está aqui Estou pronto com a gente de frente Eu tenho que usar um ponto Pô, pô, pô 200, 200, 200 Aqui não precisa mexer em nada Não precisa mexer em nada E no manipulo também tem que ficar bem assim. Primeiro o testing. Bom, essa aqui vamos entrar comigo. Essa é a sala. Essa mesa desce e tem uma extensão que vira uma cama de casal. Aqui é um beliche. Tem quem diga né gente. Olha aí. É até 50 quilos. Esse ferro ele prende ali embaixo. Acho que não precisa pôr não. Vai dinamizar porque o vídeo já está ficando grande. É só soltar aqui. Descer e arrumar os colchonetes. Isso é a nossa sala. Agora vamos apresentar a cozinha. A sala é o quarto do Potoco. Agora deixa eu passar aqui produção. Deixa eu trocar aqui de lugar. Passa para lá que eu vou mostrar agora a cozinha da casa. Fechar a porta lá para evitar o frio. Vamos conhecer agora um pouquinho da cozinha. Deixa eu ligar a luz para ver se ficou melhor. Pronto, show. Aqui nós temos a pia. Eu não sei se tem água agora, mas eu acho que não, que está fechado lá. Mas aqui tem água. Tá aí a água descendo um pouquinho. Fecha bem, tá? Para não arriscar. Pronto. Aqui é o fogão. O fogão ele tem duas bocas e funciona gás. Eu mostro já para vocês como é que é lá o gás, tá? Aqui tem... Gaveta normal. Gaveta, armários. Pronto. Aqui, esse lado aqui é o frigorífico. Aqui a gente tem um frigorífico. Ele pode funcionar na bateria do carro, quando está puxando lá na frente do loma. Na energia normal e no gás. Ele pode funcionar também a gás. Aqui tem outro armário. Tem mais armário. Aí está a luz lá de fora, lá em cima. Está a luz lá de fora. Para usar à noite. Isso aqui é a capacidade da nossa bateria. Está ali. Agora está com 13. Aqui é uma tomada. Tá? Essa tomada é ligada no conversor, eu mostro já. Aqui é para ligar no 220. Quando estiver parada no camping ou alguma coisa do tipo. Exatamente. Bom, só ali a cozinha é basicamente isso. Aqui é mais armário. Mais armário. Vamos lá. As luzes, elas são de LED. Tem essa luz aqui que fica para a noite. Se quiser deixar alguma luz ligada. Uma menorzinha. Exatamente. Todas as janelas tem blackout e tem mosquiteiro. Você pode fechar. Está preso ali. Entendi. Ela tem blackout, tá? E também tem o mosquiteiro por verão. Puxa aí, produção. E também pronto. Está vendo? Isso aí pode abrir e abrir para mostrar para as pessoas. Pode abrir, tá? Ela também trava lá. Vamos lá. Vamos conhecer agora o nosso quarto. Aqui é a porta do nosso quarto. Ela trava e solta aí. Ó, fechou. Fechadinho. Trava lá, trava lá que está inclinado senão ele desce. O nosso quarto tem os armários aqui em cima. Tem armário para caramba, gente. Tem a luz. Tem uma luz também de LED aqui no canto. É, exatamente. Tem essa luz de LED. Deixa eu deixar ligado para ficar melhor. Também tem janela em todos os lugares, ó. São três. Também a mesma coisa de blackout como é lá. Exatamente. Passa para cá porque essa aqui... Aqui tem outra tomada. Aqui tem uma tomada também em 12 volts. Se encostar aqui ela vai mostrar a bateria. Ela está funcionando agora. Agora está 2.7. Está com as luzes todas acesas. Aqui também outra tomada. E aqui é a parte elétrica do carro que tem mais um armário. Aqui é o guarda-roupa, na verdade. Aqui embaixo é onde está a bateria estacionária. Aqui tem um conversor. E lá atrás tem um carregador de bateria. Embaixo tem um inversor. No momento que eu ligue na tomada já começa a carregar. E aqui tem um espelho. E aqui... Deixa eu fechar o nosso guarda-roupa. Aí tem uma casa de banho. E aqui tem a casa de banho. Está aí o vaso porta-pote. Uma sanita portátil. Deixa eu entrar aqui. Aqui... Aqui é... Está aí. Está com água? Nossa... A gente comprou uma bichinha que dá para tomar banho. Aqui tem um armário para... Escova de dente, shampoo e tal. Tem outra tomada aqui, 220. Tem muita, muita coisa. Se levantar aqui, aí nós conseguimos usar... Tem espaço. Dá para tomar banho e tal. Também. E é basicamente isso. Vamos lá para fora? Agora lá de fora vamos ver um pouquinho o que tem aqui. Isso aqui é a porta. Ela gira aqui e fecha aqui, está bem? É... A lampadazinha que a gente falou que acende lá de fora está aqui. Então se você estiver no camping. A gente também tem um toldo. Né? Isso aqui tudo fica coberto. No verão a gente pode pôr um toldo aqui e botar aqui umas cadeiras, uma mesa e ficar aqui do lado de fora. Está massa? Aqui na parte de trás a gente tem aquela janela que abre. Isso aqui é para fazer manobra. Se eu soltar o carro, por exemplo, quando eu fui colocar aqui com o Luan. Mostra ali Luan de lado para não aparecer no vídeo. Dê um olho para o povo aí. Diga oi povo lindo. Oi povo lindo. Pronto. Então aqui eu posso fazer manobra. Não apresenta oi. Não apresenta tudo. Chega para o Luan de Sala. Ponto ali comigo. Tudo isso aqui abre. Vem para o Luan de Sala. 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 Eu acho que tem que mostrar a coisa aqui ainda que eu passei. Não foi? Por aqui. Vem aqui para mim, condô. Estou to a doida, gente. Inloquecendo. Inloquecendo. Ó gente, vai para cá. Ponto aqui no Luan de Sala. Isso aqui é a parte para ligar na energia que eu falei a vocês. Aqui na frente tem um engato que eu boto aqui. E o que sai eu boto na tomada Então a partir do momento que eu ligar isso aqui Seja no câmbio, seja na minha casa Tudo que está aqui dentro funciona em 220 E já carrega a bateria A bateria além de carregar assim Ela carrega com uma placa solar Que está aqui em cima do carro Eu não sei se dá para ver Isso aqui Aqui em cima tem uma placa solar Eu vou colocar na edição aí Então também tem uma placa solar Para a gente ter autonomia Peraí produção que eu não quero ser atropelada Aqui dentro gente Cortar aqui Vamos voltar aqui para dentro Aqui onde fica a botija Isso aqui é o que usa Vocês viram lá no começo do vídeo usando Essa parte é a parte que prende lá Eu encaixo isso aqui lá E a outra ponta vai na tomada E a partir desse momento a caravana fica tendo 220 Aqui está o nosso recipiente de água Sueli vai mostrar um pouquinho para vocês Lá no final Está meio Agora a gente vai até encher Então aqui a gente põe tudo A gente vai colocar o first step Essa parte da frente Aqui é o freio de mão Ou o travão de mão Aqui é a rodinha para fazer manobra E essa é a nossa caravana Me perguntaram Me perguntaram algumas curiosidades Vem para cá para o carro que está vindo Para não machucar você Nos perguntaram algumas curiosidades Para conduzir esse carro eu posso usar só a carteira B do Brasil Ou a carta de condução de ligeiros aqui Contando que o peso do carro mais o peso da caravana Não ultrapasse 3.400 e um pouquinho 3.500 kg Somando os dois Não passando isso Eu posso usar a carta B do Brasil A carteira de habilitação B Ou a de ligeiros daqui Se passar esse peso Aí tem que ter uma específica lá Que eu não sei qual é Eu posso pesquisar depois e falar para vocês No Brasil se for dirigir um Como é que chama? Um trailer desse Tem que ter carta E Aqui é diferente Está massa? E o preço gente? Quanto é que custou? Eu falei lá no começo, né? Quanto será que custou? Nós pagamos por essa caravana 3.650 euros Olha que coisa Foi bom, acho que foi barato, né? E para terminar de adaptar Trocar todas as lâmpadas Colocar painel solar E trocar tudo Deixar tudo como a gente queria Ficou tudo 4.070 euros Já incluindo 23% de IVA Então assim Saiu muito bom O carro é um carro maravilhoso É a nossa casa Agora quando a gente for A gente tem a nossa casa Então é isso O que é que você achou? Achou legal? Deixa nos comentários Compartilhe Deixa o seu like É sempre importante para a gente E nós esperamos que vocês tenham gostado De mais um vídeo do Portugal Diário Fiquem todos com Deus E até amanhã Tchauzinho Único canal de Portugal Convido todos os dias Português Português Amém.